Olá pessoal, eu sou o Emerson da Ótica Curitiba e hoje vamos falar novamente sobre lentes de contato. E hoje a dica vai ser corrigir o seu grau de perto com lentes de contato. É possível substituir o seu óculos multifocal por lentes de contato? Sim, ela é possível, através da correção monovisão. Como que funciona isso? Nós corrigimos o seu um olho, o olho direito ou o seu olho dominante para longe e o seu outro olho com o grau de perto. Emerson, mas é fácil a adaptação? Sim, através da neuroadaptação nós conseguimos fazer com que um olho enxergue para longe e o outro olho apenas para perto, tendo uma boa adaptação. Muitas pessoas usam esse tipo de correção apenas para um evento. As mulheres que gostam de fazer a combinação do óculos, mas o óculos não combina com o vestido, acaba utilizando as lentes de contato. Ou então pessoas que gostam de fazer o esporte, ou tem uma reunião e não está com o seu óculos combinando com o seu look. Acabam fazendo esse tipo de correção. Correção monovisão. Utilizando lentes de contato. Um olho nós corrigimos com lente de contato para longe e o outro olho para perto. E graças à neuroadaptação do nosso organismo, é possível sim fazer a correção do seu grau de perto com lentes de contato. Venha até a ótica Curitiba, vamos conversar mais sobre isso. Lembre-se, lentes de contato é na ótica Curitiba. Ou para você que seja miúpe, hipermétrope, ou até mesmo para você que tenha a presbiopia, o grau para perto. Lembre-se, ótica Curitiba, na Avenida Brasil, 6436, ao lado da Riachuleira.